Estava dormindo com o Theo Orlando subiu nas costas de sua mãe Subiu na cima da cabeça E assim Orlando Orlando foi Andou, andou Passou pelas pernas do avô Andou, andou, andou Andou mais um pouco Ficou cansado Descansou um pouquinho mais Agora ele precisa fazer o maior pulo Da vida dele Vou explicar pra você Ih, mãe Ih, mãe Agora eu vou explicar pra vocês Como vai ser o meu pulo O meu pulo vai ser Mostra, produção Vai ser Vai ser Naquele buraco Naquele buraco Então Será que eu consegui Para eu conseguir Deixe muito like Like Não quase like Vamos lá Tentar pulhar Orlando Vamos lá Orlando está preparado Produção, filme Vê se está filmando Estou Então Se não tivesse Vai ver Porque eu posso morrer Porque eu posso morrer Vamos lá Pronta Pronta Eu estou te perguntando Produção Estou sim Então está bom Vamos pular E um E dois E três E intervalo Ele não conseguiu Ele vai tentar de novo Vamos pausar Para ele beber uma água Passamos cinco minutinhos Vamos lá Vamos tentar fazer o mais Vamos lá Sim, queremos Vamos lá Ele vai tentar fazer de novo Vamos lá Anda logo Anda logo, lindo Porque eu quero Subir Eu quero subir Eu quero descer Para comer meu sorvete Então anda logo Tá bom, tá bom Anda logo Vou ir E quem fez de filme Eu vou matar Tá, pode ir Um Dois Três E já Eu Eu quero descer Vamos fazer A olha do meme É Eles me mandaram Para jogar futebol Orlando Estava deitado Com o Theo Aí do nada Orlando acordou Orlando foi Passou na cabeça De irmã De mãe Foi Passou no braço De avô Foi Andou mais E mais E mais Ficou cansado Agora Ele tem que dar o pulo O pulo De todas Peraí Vai Por que que tá tampando a câmera Ah tá mesmo Gente Eles estão Jogando futebol Ah Olá galera Tudo beleza Olá meus lindos Estamos aqui na Roselanche Em Barbacena Estamos aqui Com quem Com quem Com o Theo Não dá pra filmar direito Com o Theo E com quem Com o mais engraçado Orlindo E no começo Vai aparecer a historinha De Orlindo 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 É Gorda Orlindo Então Vamos lá Ver o futebol Do meu pai Com a minha irmã Eu vou parar aqui Só pra tregar de câmera Beleza Com a minha irmã